No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, agora ver os melhores momentos de Bayern de Munique e Lyon, vamos que vamos, se o vídeo for cair mano, ou melhor pro vídeo não cair, deixa o likezão aí que fortalece, beleza? Bora pro vídeo então mano, vamos dar uma olhada cara, sinceramente o Lyon viajou mano, olha isso cara. Tá certo que tem um paredão chamado Neuer ali também né mano, que né, não ajuda muito, de vez em quando eu vou mostrar a minha tela cara, pra não dar erro aqui no, na transmissão, beleza? Cara, o Lyon teve várias oportunidades, olha essa cara, olha mais essa, olha, não, na trave meu amigo, aí depois veio né, veio aquele famoso ditado do, quem não faz leva. Tá certo que o Bayern tá, 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 tá impossível bater né cara, mas o Lyon teve algumas oportunidades aí que deixou, deixou, a desejar hein mano. É o segundo gol do Bayern né cara, um gol, o famoso gol chorado, pra frente aí. Certo que também o Bayern perdeu alguns gols também cara, não sejamos hipócritas, mas olha isso né. Bah, ô Lyon, pelo amor de Deus. Esses caras estavam nervosos né cara, estavam nervosos, não tem outra, não tem outra explicação. E o gol impedido aí do Coutinho. E o gol dele né cara, não podia faltar o gol de Lewandowski. Fechou galera, os vídeos, os melhores momentos foram esses, os gols também. Então deixa o likezão, se inscreve no canal pra vocês não perderem nenhum vídeo. Vamos que vamos, até o próximo vídeo galera. Um forte abraço a todos, falou e fui. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho